Boa tarde, obrigado por se juntarem a nós para o debate Flashback 2022-1977, que traz até nós os arquitetos Álvaro Siza, Gonçalo Virne, João Luís Carrilho da Graça e Manuel Mateus. A moderação está a cargo da curadora da exposição, arquiteta Marta Segueira. Vai fazer a apresentação o diretor executivo da Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença, queria agradecer antes de mais aos nossos participantes nesta mesa redonda que não tem mesa e dar os parabéns mais uma vez ao nosso homenageado, João Luís Carrilho da Graça, que com esta exposição da responsabilidade da curadora Marta Segueira, pretendo fazer uma retrospectiva do que são mais de 40 anos da atividade profissional de João Luís Carrilho da Graça. Este fim de semana, fim de semana inaugural, abre as suas atividades com um magnífico painel que dispensa naturalmente as apresentações e que poderemos dizer que estes senhores são os responsáveis. Estes senhores são os responsáveis pela sua trajetória profissional, pela construção de uma imagem internacional do que é a arquitetura portuguesa. Hoje, naturalmente, existem muitos arquitetos, felizmente, que têm ganho no panorama nacional e internacional o seu destaque pelo mérito das suas atuações profissionais, dos concursos que são ganhos, das obras, mas estas figuras singulares da arquitetura portuguesa, que hoje estão aqui presentes e que foram desafiadas pela curadora para virem fazer uma reflexão que eu não vou abrir ainda o âmbito dessa reflexão, mas que, naturalmente, vão olhar para o que foi, talvez, os últimos 40 anos da profissão, cruzando, naturalmente, também com a obra de João Luís Carrilho da Graça, patente na exposição, mas, essencialmente, cabe refletir o que foram estes últimos 40 anos e que momento também é o atual que atravessamos, os desafios à arquitetura e os desafios aos arquitetos, a forma de produzirmos a arquitetura, a relação com a sociedade. Neste caso, destes responsáveis, por assim dizer, temos um que agora é mais responsável que os outros, que é o Gonçalo Virne, com a presidência da Ordem dos Arquitetos, assumiu essa maior responsabilidade ainda nesta relação com a prática profissional e com a disciplina com os nossos colegas arquitetos e com a sociedade. Mas é importante nós, aqui também na Casa da Arquitetura, olhamos de forma atenta como os arquitetos têm espaço para fazer arquitetura, que a sociedade perceba o seu processo de criação, que se perceba o tempo que é necessário para produzir arquitetura e tudo isto é feito através de conferências como esta, de debates como estes, por assim dizer, pelas exposições que fazemos para conseguir passar e dialogar com a sociedade civil, com os consumidores da boa arquitetura que somos todos nós. Há muito ficamos a dever estes colegas arquitetos e queria de novo lançar-vos o reto para este início de atividades que agora se iniciam, que vão durar quase um ano, com programação minha e da Marta, conseguirmos estabelecer esse diálogo entre os arquitetos e a sociedade e os arquitetos entre arquitetos para refletir sobre a arquitetura, o seu processo e a relação com a sociedade. Bem-vindos mais uma vez. Cisa, João Luís, Gonçalo, Manel, muito obrigado. Marta, a palavra é tua. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, antes de mais, Nuno Sampaio, por acolherem este programa paralelo à exposição Flashback Carrilho da Graça. Na verdade, nesta sessão inaugural do programa que acompanha a exposição, é promovido um debate entre João Luís Carrilho da Graça e os seus contemporâneos Álvaro Cisa, Gonçalo Birno, Manoel Ares Mateus, que são autores de obras que Carrilho da Graça tanto admira, por um lado, mas por outro lado também sempre acompanharam o seu próprio percurso. A ideia é um pouco a de que este diálogo tenha como base as questões gerais com que os participantes neste debate se foram ao longo das suas carreiras, com que se foram ao longo das suas carreiras confrontando e criando assim uma aproximação ao período temporal que abarca esta exposição que vocês veem na nave central da Casa da Arquitetura, que vai do momento presente em flashback até 1977, portanto há mais de 40 anos atrás, e é um período já com uma certa consistência por um lado, mas por outro lado também é um período que atravessámos em Portugal e na arquitetura portuguesa de uma certa complexidade e que de uma certa maneira partilharam todos. Eu gostaria de começar, se calhar poderíamos, enfim, a ideia de se criar um debate e portanto podem ir falando livremente, naturalmente eu vou ajudando um pouco a conduzir a conversa, mas se calhar ia começar pelo Gonçalo Birno, porque o Gonçalo Birno na verdade acompanhou bastante de perto o período inicial da carreira de João Luís Carrilho da Graça, esta exposição como eu estava a dizer vai desde o momento presente aos anos 80 e onde nos anos 80, como se vê na própria exposição, há uma série de indícios que depois vão estando presentes ao longo de toda a obra de João Luís Carrilho da Graça, ao longo de toda a nave expositiva, portanto ao longo de toda a sua carreira. O próprio João Luís Carrilho da Graça muitas vezes refere que quando vê as primeiras entrevistas que deu mais ou menos por essa altura, não só uma entrevista bastante conhecida que foi feita pelo Manoel Graça Dias e pelo José Manoel Fernandes, mas também depois outra que foi feita pelo Nuno Lourenço e pelo Jorge Figueira, entre tantas outras, que surpreendido agora a propósito deste flashback que fizemos todos para montar esta exposição, dizia muito surpreendido que parecia que nessas entrevistas já estava quase tudo lá, ou seja, que depois foram coisas que foram explorando ao longo da vida. E o Gonçalo Birnes escreveu um texto ao qual todos os que nos procuramos aproximar à obra de Carrilho da Graça lemos e que para todos nos é muito querido porque sintetiza muito do que é a obra de João Luís Carrilho da Graça, que foi publicado naquele livro pequenino da Gustavo Gili, que já vi que o Gonçalo aqui trouxe, e onde explica muito do ambiente que se vivia no Ateliê de João Luís Carrilho da Graça. Inclusive fala muito sobre a surpresa de quando se chegava ao Ateliê de João Luís Carrilho da Graça, que hoje em dia está num open space muito generoso, mas que na altura ocupava dois apartamentos, no início da carreira ocupava primeiro um, depois outro, depois dois, apartamentos pós-pombalinos em Lisboa. E apesar de esses espaços terem um pé direito muito alto, ainda assim as maquetes que lá eram produzidas tinham uma dimensão que quase parecia que não poderiam caber dentro daqueles espaços. Não sei se nos quer falar um bocadinho sobre esse momento inicial e de como é que viu o aparecimento do João Luís Carrilho da Graça, que participou consigo também e que partilharam inclusivamente uma série de projetos que foram inclusivamente seminais e muitíssimo importantes no início da carreira de Carrilho da Graça. Sim, é verdade o que a Marta contou. Antes de tudo, eu queria, obviamente, agradecer também o convite da organização da exposição e o Dom Sampaio, a Casa da Arquitetura, uma vez mais, está a fazer um trabalho absolutamente extraordinário e que tem a ver com o espólio do João Luís e que está magnificamente exposto. Eu vi a exposição agora a correr, tenho que vir com mais tempo, porque de facto ela é de uma qualidade que me parece absolutamente extraordinária. não só a estruturação, mas também o projeto da Inês, que eu queria dar os parabéns, que acho que é magnífico também. E lembro que o João Luís, na entrevista que deste ontem ao Baltimore, no público... Não, é o Sérgio Andrade. É o Sérgio Andrade, perdão. Agora verei a outra, que também li ontem. Mas na exposição tu dizias que tentaste ainda impor alguns critérios, mas a certa altura reduziste-te a um objeto. Mais ou menos. Replei-me contra essa condição. Exatamente. Mas a verdade é que o resultado é absolutamente notável. Quanto a mim, acho que é uma exposição não só lindíssima, fascinante do ponto de vista do fascínio da arquitetura, mas até da explicação também e dos processos que estão por trás. Mas o início... Eu conheci o João Luís, já tinha um ateliê, anos 80, já não me lembro exatamente em que ano, 80 e poucos. 87. 87, final dos anos 80. Exatamente. Quando acabaste o curso. E eu já tinha um ateliê, já tinha alguma obra, depois de ter saído no Teutónio, a seguir ao 25 de Abril. E o João Luís bateu-me à porta, dizendo que tu ainda não tinhas apenas acabado o curso. Exato. Mas quis falar comigo porque havia umas hipóteses nos trabalhos. no país dele, que é o Alentejo. E eu digo que o Alentejo no João Luís é importante, porque o Alentejo está presente também na obra dele. Mas tinhas uns projetos e que, portanto, perguntar-se se eu estaria disposto a trabalhar contigo. Mas concorremos, era o plano. Exatamente. Não, primeiro era o edifício da... Primeiro era o plano de urbanização, a que concorremos e ganhamos. Exatamente. Fizemos o concurso para a revisão do Plano Geral de Urbanização de Porto Alegre, ganhamos, e ficamos com o encargo, depois de gerir, fazer a gestão urbanística desse plano, revezávamos, que também estava o João Paciência, eram os três. Bom, e a sala de altura depois também houve o primeiro projeto que foi, que resultou disso, que foi do Centro Regional de Segurança Social. E que... E há uma pequena história desse projeto, que é muito curiosa, porque estávamos três arquitetos de volta do projeto, do qual o João Luís era claramente o miúdo, na altura, o meio novo. E estava difícil os três conseguirem estruturar uma ideia com pés para andar. E eu sugeri que fizéssemos um ensaio que foi aceitar fazer uma espécie de concurso entre os três. E com a garantia de que iríamos tentar fazer um julgamento imparcial sobre as propostas e quem tivesse a ideia mais forte, iríamos depois desenvolver. E a verdade é que, quando se fizeram, isso foi uma coisa, era ainda uma ideia muito embrionária, digamos, do projeto, mas a verdade é que a ideia que era forte foi a do João Luís. E, pronto, depois trabalhámos os três sobre esse projeto que está construído. Bom, este início foi, eu lembro perfeitamente, porque, de facto, percebia-se imediatamente que o João Luís tinha a maneira de se exprimir e, sobretudo, a maneira e o entusiasmo como falava das coisas e recém-formava, ainda por cima num período complicado, porque foi o período da desorganização universitária, das passagens, como é que se chamava, passagens administrativas, etc., porque foi logo a seguir, durante o PREC, e a seguir ao PREC. Mas a verdade é que havia uma força e, entretanto, eu vi alguns trabalhos que o João Luís já tinha feito ainda, porque estavas a trabalhar com o Pismo Martins e o Palma de Mel. Só o Pismo Martins. Hã? Era só o Pismo Martins. Era só o Pismo Martins, sim. O Pismo Martins é que tinha uma associação com o Palma de Mel. Dos dois primeiros projetos para o Alentejo, um dos quais está construído, que é o Conjunto Abitacional da Alter do Chão, e um outro que não foi construído, mas que era lindíssimo, que era a Piscina Pública da Alter do Chão. Não é a que está construída, que é em Campo Melhor. E eram, de facto, dois projetos, eu até diria, com características um bocadinho diferentes uns dos outros. Mas esse projeto da Piscina, que é um projeto muito, com uma grande sensibilidade ao sítio e uma grande sensibilidade à paisagem, e que nos fez falar muito aquilo que eu achava, obviamente, que tanto o João Luís mais recentemente e eu mais antigamente, todos tínhamos como referência para a nossa arquitetura um outro senhor que está aqui presente, que é o arquiteto Cisa Vieira. E era com idades diferentes, nós temos um pouco mais de dez anos de diferença, mas essa relação e a aproximação do projeto tinha muito a ver com muitas coisas que eu considero que estão muito por trás da arquitetura do arquiteto Cisa Vieira. E a verdade é que isso deu-nos uma ligação muito forte, que se prolongou durante muito tempo, e claro que o João Luís depois foi por si próprio e com o sucesso que tem e que hoje está a ser festejado. Quando a Marta me convidou para vir cá falar, e eu pensei que era para responder a perguntas, disse-lhe vou tentar, e já confesso que me tinha esquecido do texto, já não me lembrava bem do texto que tinha esquecido, já há uma data de anos, uma das primeiras publicações que escreveu Internacionais Tuas, João Luís, esta é a primeira do Gustavo Gil. E a verdade é que li o texto e disse, bom, já não preciso preparar mais nada, porque de facto estava lá muitas das coisas que eu acho que ainda se mantêm, ou pelo menos com algumas diferenças. E as diferenças são, aqui percebe-se que é uma escrita que está muito a tentar aproximar daquilo que era a minha perceção do que o João Luís estava a fazer, e já tinha uma carreira relativamente autónoma, já tinha feito a piscina, a piscina de Campo Maior, e a agência da Caixa do Depósito de Anadia, e também o outro projeto de Vila Várias de Rodas, do Cordial de Combeiros, e mais outros, e já estava a trabalhar também na pousada do Crato, e não sei o que mais. Talvez. Creio que há um início já aqui. Mas a verdade é que, e são no fundo três ou quatro tópicos que eu continuo a pensar que são muito centrais. Um é a sensibilidade, uma grande sensibilidade ao sítio, que obviamente entronca na tradição portuguesa, sobretudo, a seguir ao inquérito de arquitetura verdacular portuguesa, mas que também é muito desenvolvida, sobretudo na Escola do Porto, e aí, mais uma vez, Fernando Tavra, Alvaro Siza, e por aí fora. Mas uma sensibilidade também muito, muito, eu diria, poética, que também obviamente existe na outra obra e na obra da arquitetura. E outros aspectos que me pareciam, para além disso, que era claramente uma linguagem da arquitetura moderna, mas já reinterpretada, de certo modo. Porque uma coisa que sempre me impressionou muito, que é uma visão de um projeto que oscila enormemente, tendo para uma certa compacticidade da forma, mas que ao mesmo tempo aspira a uma enorme leveza da forma. Eu escrevi um dos textos, era a estranha leveza, e que eu vejo muito presente na tua obra, e eu acho que um dos últimos exemplos em que isso vai quase à exaustão, que é o terminal do Porto de Lisboa, em que a arquitetura e o próprio invólucro é suspenso. Mas está também no Castelo de São Jorge, na interpretação do campo arqueológico. Mas são uma série de temas, efetivamente, eu agora não vou falar deles todos, mas que me parece que são, que se mantêm, que foram aprofundados, mas há obviamente, e a exposição mostra isso muito claramente, há depois um processo de, eu também diria logo no princípio, de uma procura, uma certa inquietude da procura, mas que tem, que vai ganhando, vai ganhando, como é que ia dizer, fundamentação, vai ganhando espessura, vai ganhando, e que tem sobretudo a ver com o aspecto territorial, ou diria, o territorial e urbano da própria arquitetura. E toda esta evolução mais recente sobre a cidade de Lisboa, e que me parece que é extremamente importante, porque é uma aproximação muito direta da arquitetura sobre a dimensão da urbanidade e do urbano, retomando os temas da topografia, os temas da relação entre o construído, que o que tu chamas o vestido, sobre o corpo geográfico, o corpo topográfico da cidade. Mas que, de facto, vai ganhando essa espessura, e depois com, obviamente, com a abertura também ao estrangeiro e aos projetos no estrangeiro, há aqui um processo de maturação, claro, mas que tem sempre estes temas que são mais ou menos isoláveis, mas que estão muito ligados a uma investigação, uma série de constâncias com os sítios, com a topografia, etc., mas que também têm uma linha constante que é muito uma visão própria do João Luís. E essa linha é muito clara e está continuamente a relacionar-se com os trabalhos de investigação dos sítios, de adaptação, etc., etc., e que é visível, sobretudo, eu diria, nas maquetes. Também no desenho, o João Luís é muito econômico a esquiçar, mas quando esquiça é muito cirúrgico. Mas é, mas então, nas maquetes é incrível. E vê-se, eu tinha aqui uma coisa, um pequeno texto muito impressionista também, que já não lembrava, que uma das coisas que sempre me impressionou quando visito o João Luís no ateliê, é que ele consegue criar dentro do ateliê, e tem, mesmo tendo vários projetos ao mesmo tempo, ele consegue sempre criar um ambiente de grande isolamento para cada um dos projetos. E isso tem a ver com a maneira como ocupa o espaço do próprio ateliê, entre maquetes, entre desenhos, entre música, entre citações de poesia, entre uma imagem, entre... Mas em que se percebe que há ali o início da construção de um mundo que depois se dá no projeto Innovo. E essa construção desse mundo, de uma certa maneira, eu tenho ouvido várias vezes o Manuel Ares Mateus dizer isto, que não publicamente, não estou segura, mas referir ao facto de o João Luís Carrilho da Graça ter, num certo sentido, começado uma coisa nova e, portanto, começado uma escola em Lisboa. Aliás, estamos a falar de uma época em que havia uma decadência muito grande na escola, na escola mesmo, de Lisboa, e onde os ateliês acabavam por fazer um bocado essa... cobrir um bocado essa função de ensinar também a uma série de jovens que estavam a começar o seu percurso iniciático pela arquitetura, não é? Ou seja, falamos naturalmente do Ateliê da Rua da Alegria, também do ateliê do próprio Gonçalo Birn, mas também num determinado momento, de facto, o ateliê do João Luís Carrilho da Graça começou a ganhar essa função também. De resto, temos aqui uma série de pessoas presentes entre a assistência, aliás, basta olharmos para a lista de colaboradores ali na própria exposição e ficamos, se não a conhecermos, ficamos certamente muito impressionados porque a quantidade de pessoas que, entretanto, fizeram percursos absolutamente notáveis e incríveis e que claramente se conseguem conectar ou que se conseguem ligar a uma perspectiva que é claramente a de Carrilho da Graça. Eu tenho ouvido várias vezes o Manel referir esta questão. Não sei se querias dizer alguma coisa em relação a isto. Eu poderia começar por dizer que a primeira vez que encontrei o João Luís, o João Luís tinha pedido ao Gonçalo de quem eu era colaborador, um miúdo para fazer umas diretas a desenhar estereotomias da, penso que Porto Alegre, da Segurança Social. E a primeira vez que encontrei o João Luís percebi duas coisas. Um que era profundamente exigente porque me fez exame ao meu traço interrompido a 013. E a segunda é que era profundamente consciente do seu valor porque se apresentava com um enorme charuto. E teria para aí 30 anos. E esta coisa foi logo uma revelação. O João Luís era obviamente muito exigente, era obviamente consciente do seu valor. Mas eu acho que há alguns aspectos do percurso do João Luís que são determinantes para todos nós. O primeiro é que o João Luís, eu diria que o João Luís é sempre uma pessoa entre dois limites, entre dois polos. E eu falo de uma forma muito consciente. É um, por um lado, um arquiteto que nos faz ter consciência da cidade e nos faz usar a cidade como uma ferramenta de investigação. Portanto, nós ganhamos uma coisa que existia, é o que há, é o que existe tradicionalmente em grandes cidades, como Paris ou Londres. E o João Luís, de alguma maneira, faz-nos ter essa ideia em relação à cidade. Eu muitas vezes digo que o João Luís é o arquiteto de Lisboa, mas ao mesmo tempo também é um arquiteto do mundo. É um arquiteto que procura no mundo e procura influenciar o mundo de uma forma muito clara e muito evidente. Depois, o João Luís também é um arquiteto muito analítico, muito matemático. Eu lembro-me das discussões que o João Luís tinha sobre os ângulos mágicos dos três graus e dos sete graus e nós tínhamos uma espécie de cábulas dos ângulos matemáticos e das métricas do João Luís, como se fossem uma espécie de matrizes da construção dos projetos, para depois, na verdade, ser um arquiteto profundamente expressionista. Isso era uma coisa muito bonita. Depois, como um pouco dizia o João Gonçalo, é um arquiteto muito matérico, muito sólido, aquelas grandes, sempre as suas grandes vigas. Eu lembro-me, eu fiquei sempre impressionadíssimo quando vi o concurso, aquele concurso que não se fez em Lisboa para o pavilhão de conhecimento dos mares, não é? Aquelas gigantescas vigas. O pavilhão multiusos. Multiusos, exato. Não, não as conhecíamos. Esse multiusos, que foi assim. Era uma coisa maravilhosa, era uma coisa pesadíssima, muito sólida, muito pesada, mas, no entanto, é sempre com esta ideia de voar, solutuar, como dizia o Gonçalo, que há sempre ali, naquela atentura, esta ideia muito clara. Depois, entre outros limites, eu também gosto muito quando oi-se, o João Luís, falar de tecnologia, ou do uso da tecnologia, da procura do estudo da tecnologia, para, na verdade, ser completamente livre. É assim, uma ideia maravilhosa, que é usar uma espécie de fundo, para depois ser, nesse pano de fundo, completamente livre. E depois, a última condição, que eu acho que é uma das condições mais importantes, ou mais importantes, uma das condições fundamentais, mas, na verdade, uma condição fundamental da presença do João Luís Carreira de Graça, é que, sendo um arquiteto absolutamente único e irrepetível, o seu papel, quer como professor, quer como arquiteto líder de um pensamento numa cidade, funda uma dano mais prolíferas escolas. Talvez aquele que é hoje o líder, digamos, de uma nova geração, quando se encontram, talvez os mais interessantes arquitetos, para mim, os mais interessantes arquitetos, para mim, os mais interessantes arquitetos, que podiam limitar isso de Lisboa, mas, se calhar, nem sequer é verdade, e, geograficamente, é uma coisa muito mais. E, portanto, nesse sentido, o João Luís é completamente, nesse sentido, não, em todos estes sentidos, o João Luís é completamente central. Mas, na verdade, eu acho que a relação que eu construí com o João Luís foi instantânea na admiração de ver, o que eu hoje percebo, deveria ter mais 28 anos ou 29 anos, chegar alguém que eu temi profundamente, com um grande charuto, para analisar um traço de uma rota em 013. E isto eu percebi a exigência que estava por trás disso. E, por outro lado, a capacidade de afirmação que o João Luís depois teve na sua mais brilhante carreira e nesta exposição, que eu mando-vos parabéns a todos, que organizaram, que é magnífica. Devo dizer que essa questão da exigência se mantém até hoje e que está para tendas, esteve para tendas a própria... Muito chato. Bem, e entretanto, em relação ao Cisa, gostaria de perguntar, porque há pouco tempo, aproveito aqui para dizer, enfim, o catálogo desta exposição vai ser lançado em breve, mas posso aqui começar por dizer apenas que uma das muitas coisas fantásticas que inclui, que eu acho que tem um material bastante interessante, que não é só um registro da própria exposição, mas mesmo a produção de uma série de reflexões sobre a obra de João Luís Carrilho da Graça, mas, para além disso, inclui também uma conversa que eu promovi entre o João Luís Carrilho da Graça e o Alvaro Císio e o Eduardo Souto Moura, que se chama Diálogo Porto-Lisboa, e onde eu pude constatar que, de facto, não só o João Luís Carrilho da Graça observava muito atentamente a produção da obra de Álvaro Císio, como também Álvaro Císio acabou por estar presente numa série de momentos fundamentais, enfim, do lançamento da carreira do João Luís Carrilho da Graça, em particular até na inauguração da própria Escola Superior de Comunicação Social, mas também inclusivamente até num projeto do próprio Álvaro Císio, que o João Luís Carrilho da Graça acabou por ser o ateliê local, ou seja, hoje em dia, só quando um arquiteto faz uma obra fora de Portugal, noutro país, e até eventualmente noutro continente, é que tem um ateliê local. Naquela altura, se calhar a distância entre o Porto e Lisboa, apesar de tudo era um pouco maior do que aquela que é hoje em dia, mas precisamente acabou por convocar João Luís Carrilho da Graça para participar nessa obra. Eu gostaria de saber se nos poderia dizer algumas palavras sobre a forma como acompanhou a obra da carreira do arquiteto João Luís Carrilho da Graça. Bem, bem, para Lisboa, para mim agora é muito mais longe, mas por razões não geográficas. Ora, eu tenho uma confissão a fazer. Durante algum tempo, há anos já, o tempo passa de pressa, procurei uma obra do João Luís de que não gostasse, perversamente, mas não encontrei, uma única, e pelo outro lado encontrei obras de que gosto muitíssimo. O que mais me impressiona na obra do João Luís é a regularidade na qualidade. Realmente não se encontra uma obra que se diga, é esta? É falhada. Depois há outras que interessam bastante mais, ou um pouco mais. Mas há características que percorrem toda a sua obra, apesar da evolução que há com a idade, com a informação, com os conhecimentos. E eu apontei algumas, tenho aqui uma cábula, uma pequena cábula, não é? Mas o que apontei foi o seguinte, que o que impressiona é a irregularidade, mas não é só, esqueci-me de uma. É também a procura, através de diferentes programas, de diferente escala, em diferentes contextos, contextos, uma coisa que é fundamental para a formação do arquiteto. Mas noto uma coisa comum nos diversos tipos de obra que conheço, que é uma demarcação. A obra do João Luís, as obras que eu conheço, reconhece-se, esta é de João Luís. E, contudo, não são alheias ao que ele está. A ideia que dá é que tinham que estar ali, e que estão ali há muito tempo. Portanto, há essa dualidade entre afirmação pessoal e integração. É uma palavra de que eu não gosto, mas não venho a outra agora. Isso percorre todo o trabalho, e seja qual for o tipo de trabalho. De certo modo, há um certo exotismo. Há obras de certo modo exóticas, numa certa perspectiva, mas sem exotismo. Estão lá, estão lá. A ideia é que não podia ser de outro modo. Essa demarcação existe em qualquer contexto. Vejamos. Obras na cidade. Há um respiro próprio das obras de João Luís. Inconfundível. Há uma afirmação, mas ao mesmo tempo há o ser parte de um todo. Mas quando trabalha no campo, o processo é outro, como o que capta o respiro que há no campo. E o que põe isoladamente, muitas vezes obras isoladas, está aí, de novo, sobrevoa, como se estivesse há muito tempo. Eu anotei aqui há algumas obras que mais me impressionaram, neste mesmo sentido. E começo por Porto Alegre. A igreja de Porto Alegre, que é a primeira obra que eu visitei demoradamente e de que gostei muito. O pátio. O estudo de um percurso. Que é como a linha de conduta no desenvolvimento de todo o projeto. A segunda que eu anotei aqui foi a estação Porto-Lisboa. Porto, do Porto, em Lisboa. Porque aí há um grande abraço à cidade. Curioso, porque é um abraço linear. Que constitui uma chegada à cidade emocionante. Tão eficaz e efetiva como a chegada ao Terreiro do Passo. Embora completamente diferente. Num caso é um espaço, no outro caso é uma linha. São Jorge, a intervenção em São Jorge, que também acho uma intervenção interessantíssima, porque aí estabelece como que uma junta, que é a junta do tempo, que o tempo desenha com toda sublinhada, com todo o rigor. E, de novo, a demarcação. As construções novas são totalmente diferentes, abstratas, com caráter abstrato, em relação ao que é aquele monumento antigo e sim. E a ponte viaduto, de Donal. Aí, sim, aí é campo aberto. Não há referência, não há um contexto com construções, etc. E, portanto, poderia haver uma espécie de vazio. No entanto, de novo, aquele viaduto já faz parte da paisagem. Já não se imagina aquele sítio sem aquele viaduto. De maneira, é sempre esta distância, uma espécie de distanciamento brechtiano. em que o João Luís já não é ele próprio, mas também não é outro. E aí, pronto, é isto que me cabe dizer para já. Obrigado. E pegando uma coisa que o Cisa agora mesmo estava a dizer, que tem a ver com esta enorme persistência que se sente na obra de João Luís Carreiro de Grácia, eu penso que se torna mais ou menos evidente também nesta exposição, que é esta incessante procura por uma possibilidade. Mas sempre com o entendimento de que, de facto, é uma possibilidade. Ou seja, o Niels Bohr, por exemplo, costumava dizer que o contrário de uma verdade pode ser uma inverdade, mas o contrário de uma verdade profunda pode ser outra verdade profunda. Ou seja, na verdade, na obra do João Luís Carreiro de Grácia, conseguimos ver, a propósito da ponte que estava a referir da Covilhã, uma outra hipótese é lançada em Aveiro, onde o Cisa também tem um projeto magnífico da biblioteca. E o João Luís Carreiro de Grácia tem uma ponte, nesse mesmo plano, que corresponde a uma perspectiva completamente diferente. Naturalmente a geografia é outra, o sítio é outro, etc. Mas o programa em si é o mesmo, mas perante uma outra situação diferente, a resposta é completamente diferente. É bastante interessante. Eu gostava de dizer que ambas se conseguem claramente identificar como sendo obras de João Luís Carreiro de Grácia, ainda que sendo propostas completamente diferentes. Eu ia já agora referir uma questão que tem a ver com o facto de, quando estava a preparar esta exposição, me ter parado com uma coisa que acho que é bastante interessante, que já tem mais a ver com o próprio processo de trabalho, que é o facto de, por exemplo, agora há relativamente pouco tempo, tivemos uma exposição sua, com a curadoria de Nuno Grande em Serralves, onde eram apresentados muitíssimos desenhos. E o mesmo aconteceu aqui na própria Casa da Arquitetura, com a exposição de Eduardo Sotomoura, com a curadoria do Francesco de Alcói e do Nuno Graça Moura, onde realmente os desenhos eram predominantes. E nós, quando chegamos a esta nave central agora da Casa da Arquitetura, a propósito desta exposição de Carrilha Graça, e de resto, quando visitamos o seu próprio ateliê, deparamos-nos com uma outra questão, que é a importância do elemento da maquete, não é? Que é bastante relevante. O Cisa, normalmente, sempre falou muito sobre o desenho e sobre a importância do desenho. Ainda assim, tenho visto uma série de maquetes suas, onde muitas vezes até procura poder colocar lá a cabeça dentro. E, portanto, gostaria já agora que falasse um bocadinho sobre a hipótese da maquete como parte do processo de trabalho de um arquiteto? Talvez eu tenha falado mais sobre desenho, ou as perguntas tenham puxado mais por isso. Mas são instrumentos de trabalho complementares e incompletos, cada um deles é insubstituíveis. Isto é, o esquiço que eu pratico muito, porque é rapidíssimo, cada um esquiço faz-se num segundo. Não é preciso carregar em botão nenhum, ele sai e é possível pôr hipóteses diferentes naqueles períodos iniciais do projeto, de dúvida, de incerteza, e, portanto, há uma progressão que, através do esquiço, ganha, acelera. Mas o esquiço também engana muito. Muitas vezes pensa-se, ah, isto é uma ótima ideia, e diz-se alguém do estúdio, põe isto no computador, a dimensão é mais ou menos esta e tal e coisa, põe no computador e é um desastre. Mas a maquete também engana, também pode enganar. Primeiro porque, em geral, a gente vê a maquete de cima, embora às vezes eu tenha conseguido que me fizessem grandes maquetes, entro. Mas entro numa escala diferente. Pois. De modo que todos os instrumentos, rigoroso, computador, antes era o tio de esquadro, esquiço, maquete, são complementares e cada um deles faz falta. Claro. O computador hoje também faz falta. Claro. Uma hora tivesse chegado tarde para mim e eu não consigo carregar devidamente nos botões, mas, evidentemente, é impensável hoje trabalhar sem o computador. Na verdade, o processo de projeto do João Luís Carrilhera se acaba por incluir uma série de maquetes que, essas sim, seria impossível trazer aqui para esta exposição, porque eram muitas vezes feitas com o que estava à mão, não é? À volta, sim. À volta, não sei se quer falar um bocadinho sobre essa questão. Posso falar. Primeiro, queria referir esta situação, digamos, em que estou hoje, neste dia fantástico, com um clima, com sol e com tanta gente a assistir a esta conversa, que me emociona. A presença de tantas pessoas, e não serão todas conhecidas, mas muitas caras reconheço. E, por outro lado, e a presença neste palco, digamos, dos arquitetos, talvez, que sempre serviram mais de referência ao meu trabalho. Claro, naturalmente, falta-me aqui o Eduardo, que hoje não pôde vir, mas gostaria muito que estivesse presente. E, com toda a franqueza, se nos tivéssemos esforçado muito, da mesma maneira que trouxemos os arquitetónicos do Malevich, podíamos ter aqui arquitetos de outros países. Mas eu sempre vivi nesta cultura, em que estamos agora aqui em cima deste palco, com todo o entusiasmo e todo o prazer, nestes dias eu tenho-me lembrado de uma frase, uma coisa assim mais ou menos cómica, nem sei de onde é que isto veio, mas que era do Pinto da Costa, que dizia que quando começava a ouvir dizer bem dele, ia logo ao médico. E eu hoje estou maravilhado pelo que ouço, espero que seja verdade, sincera é com certeza, mas que seja aplicável e que esteja à altura disso. Mas tudo aquilo que já foi dito, para mim é extraordinário. Sinto que a relação, começando pelo Gonçalo, para mim foi importantíssima, porque eu comecei a minha carreira com essa tal eventual até arrogância ou entusiasmo, qualquer coisa desse ano, mas cheio de dúvidas e de incertezas e os primeiros diálogos foram contigo e eu aprendi sempre imenso. E se pudesse teria sempre continuado a trabalhar contigo porque, não, foi maravilhoso esse período de aprendizagem para mim, com toda a franqueza. E sabes que é verdade. E uma das cenas mais cómicas desse período foi um momento em que eu me lembrei de um sistema de cores para a Pantera Cor-de-Rosa. E fui lá ao ateliê, com uma série de livros ao teu ateliê, mostrar, e quando estava a fazer a defesa do meu conceito, entrou o engenheiro Ferreira Crespo. E diz assim, então mas ele agora vende livros. Foi muito cómico, mas eu gostei imenso daquele diálogo e daquele conjunto e das referências das cores que estava na altura a propor. Esse período foi, para mim, foi maravilhoso e foi uma experiência extraordinária e com uma generosidade enorme da tua parte, até ao ponto de me emprestares um colaborador teu como o mel, que eu, do alto do meu charuto, verifiquei o tracejado. Eu adoro tracejado, isso realmente. É capaz de ser verdade, eu já não me lembro, do charuto lembro-me. Mas já deixei de fumar. Mas lembro-me sempre, e já referi isto muitas vezes, que ainda não tinha acabado o curso e vim ao Porto visitar as suas obras e depois já tínhamos combinado, fui ter consigo, estivemos primeiro no café na Rua da Algaria e depois no seu ateliê. E eu estava completamente fascinado com as obras que tinha visto, abriram-me uma dimensão completamente nova em relação às possibilidades da arquitetura, que naquele momento parecia relativamente esgotada e o trabalho do CISA era o futuro e foi uma coisa, para mim, super impressionante e muito interessante. E eu lembro do CISA à despedida, era um grupo, e dizer assim, então agora vão para Lisboa e tentem fazer qualquer coisa que faça sentido. Uma coisa assim neste ano. Faça sentido. Faça sentido. E eu considerei aquilo um desafio e quase uma missão que eu depois tentei, ao longo dos anos, cumprir com o meu trabalho em Lisboa. E naturalmente que a minha obra e tudo aquilo que eu tenho feito tem sempre como referência o seu trabalho, com toda a franqueza, entre outros, naturalmente. Mas tenho, como se sabe, uma enorme admiração por si que nunca escondi. E para o Gonçalo, e o Gonçalo Birno também. O Manel, igualmente... Vá lá, como é mais novo, não sai com tanta naturalidade, mas sabes perfeitamente que sempre elogio o teu trabalho e sempre posso, defendo, luto nos júris e tento que o teu trabalho avance e que tenha o sucesso que tem conseguido. Cuidado, senão temos que chamar médico para todos. Para todos. Bem, nas declarações que o João Luís faz, em que fala sobre construir em Portugal, é bastante curioso porque quando se começou a montar esta exposição e se escolheram os 10 projetos âncora que estão, vão sendo mostrados ao longo da exposição, enfim, não se procurou que houvesse uma diversidade geográfica, ou seja, procurou-se essencialmente revelar a obra do João Luís e, portanto, nesse sentido, encontrar simplesmente os projetos que melhor a explicassem. Mas, curiosamente, apenas um deles não é em Portugal, embora tenha feito outras obras fora do país e, inclusivamente, neste momento, esteja, por exemplo, a fazer várias, se foram, enfim, são públicas as notícias dos concursos que têm ganho agora recentemente fora do país, mas, de facto, ao mesmo tempo, sempre se percebeu que há uma intensidade muito grande quando constrói em Portugal. Eu acho que isso é uma coisa que poderia generalizar, se calhar, a todos, porque todos os que estão aqui, de uma certa maneira, têm esse reconhecimento. O próprio Cisa refere, numa resposta ao Alejandro Zahera, numa entrevista publicada na El Croquis, em 94, que é natural que um caso típico como o meu se produza em Portugal. Enfim, o próprio Gonçalo Birn, inclusivamente, agora que nesta fase abraçou, como dizia aqui há pouco o Nuno Sampaio, esta hipótese de defender a arquitetura em Portugal, ou seja, com certo sentido daquilo que é o coletivo. O Manoel Eros Mateus, que já por diversas vezes confessou que, apesar de estar a fazer uma série de projetos fora, incluindo, por exemplo, a Suíça, que realmente reconhece que a construção em Portugal, apesar de tudo, permite uma experimentação muito maior, que se calhar é, numa certa escala, aquilo que se terá sentido num certo período da história, por exemplo, no Brasil, não é? Ou seja, que são, se calhar, sítios onde, num determinado momento, e por comparação com aquilo que são as exigências que estão presentes noutros países, nós, quando comparado, percebemos que, apesar de tudo, não são assim tão restritivas como noutros países, não é? Não sei o que é que o João Luís sente em relação a isto. Eu estou perfeitamente de acordo que prefiro muito mais trabalhar em Portugal do que noutros países. No entanto, tenho já referido, e não queria lamentar-me demasiado, até porque não é só pela minha posição, é mais pela de todos os colegas, mas acho que as condições para fazer arquitetura em Portugal são extremamente difíceis, com toda a franquia. E isso deve-se a uma série de fatores que nós, apesar de tudo, ainda não conseguimos ultrapassar. Há porém, estávamos a referir, à hora de almoço, que em Espanha existe um diretor, uma coisa de qualquer tipo, diretor nacional da arquitetura, que neste momento é o Inhaki Carniceiro, e isso é uma posição que ao mesmo tempo tem a ligação ao Governo, mas que pode volar pela possibilidade da arquitetura. E isso é uma das hipóteses. Depois, há imensas coisas que se poderiam conseguir e que não se conseguem. Nós estamos sempre numa posição muito subsidiária, não há direitos de autor, não há garantias de nada. E, portanto, a hipótese de fazer arquitetura é mesmo em grande esforço. No estrangeiro não é muito melhor, mas em muitos aspectos tem mais garantias e protege mais o trabalho e a posição do arquiteto. E já agora, o Cisa, será que poderia então explicar esta frase que proferiu, de que é natural que um caso típico como o seu se produza em Portugal? Que um? Um caso típico como o seu se produza em Portugal. Foi o que o Cisa disse. Não sabia que era típico. Não, eu, o que me apetece agora é prolongar as palavras do João Luís. Do João Luís. Porque a arquitetura, puxando um bocado para o dramático, em Portugal está na agonia. É o que eu acho. Fala-se muito sobre arquitetura, artigos, conferências, workshops, etc. Mas está realmente na agonia. E outra coisa é que antes, noutros tempos, dizia-se isto lá fora não podia acontecer, não acontecia. Mas agora acontece, e muitas vezes pior. Quer dizer, estamos sujeitos a uma, eu dizia mesmo, discriminação inesperada, não é? Porque o arquiteto, e atenção, o desenvolvimento da arquitetura que chamamos moderno, deve-se sobretudo ao facto de ter querido englobar no seu trabalho, dedicar o seu trabalho a toda a gente. Quer dizer, nos anos 20 e 30, a grande arquitetura que se faz, é referida muitas vezes, e principalmente, à habitação social. O que hoje não acontece. E é extraordinário que surge, e é uma tendência fulminante, a ideia generalizada de que a arquitetura é um luxo. Só para alguns, uma espécie de capricho. E ouço às vezes dizer, quando aparece uma obra de qualidade, esta é elitista. Não é que há aqui uma inversão e uma negação do que é a história da arquitetura incrível. E depois, a partir das indicações das instruções ou imposições da comunidade europeia, a condição de trabalho é impossível. A obra pública, eu já desisti, não é? Porque, para pagamento por indicação direta, há 20 mil euros. Em Espanha, para ver como está na Europa, não é só Portugal, como dizia há pouco, é 15 mil euros. Depois, tem que ser por concurso. Nos concursos, é uma cláusula que diz, um dos critérios é o custo do projeto. É que está bloqueado por todos os lados, não é? Só quem aceitar esquemas de pagamento ou de sobrevivência menos recomendáveis é que pode fazer obra pública. Quem não quiser isso, não pode. E por isso, eu digo, está na agonia. E podia juntar a isto outros aspectos, como a hierarquização de tudo o que se faz em termos de construção. Não se pode falar com os operários, como tão importante era, pelo menos para mim foi, tem que ser com o diretor de obra. O controle da obra é feito por alguém contratado à parte do arquiteto e eventualmente corre bem, mas, mais às vezes, corre muito mal. E é possível chegar a uma obra e dizer, aquilo está péssimo, não pode ser, tem que ser emendado. E o gestor da obra vir a dizer, não se pode, não há tempo, não há dinheiro, ou o que seja. Mas a situação é esta, é muito má. A esperança está na ação, no nosso caso da Ordem dos Arquitetos, está aqui o Presidente. A Espanha está com uma iniciativa importantíssima em que exige o retorno às condições bem claras de pagamento aos arquitetos, a autoria, o direito de autor que desapareceu e por aí fora está aprovado no Parlamento e o jogo vai entrar em discussão em particular e pormenor. O que eu não sei é o que é que acontecerá quando chegar à Comissão Europeia, pelos exemplos que há. E é, para mim, incompreensível que em toda a Europa, são 27 países, não é? Não haja, tirando esta recente iniciativa de Espanha e Portugal, porque, como diz o Gonçalo, que está perfeitamente dentro disto e a trabalhar conjuntamente, como é que em toda a Europa não houve uma posição coletiva dos arquitetos, no sentido de dar, se for preciso, dois morros na mesa de qualquer comissão e dizer, isto não pode ser, isto não pode ser. Não sei quem foi o Espanhol que me disse que uma das questões postas depois desse debate e iniciativa em Espanha foi que pagar arquitetura não é como pagar Coca-Cola. Realmente é, mas a situação é esta. Bem, acabou o peço. É, Russo, ou Manel, de facto o Manel costuma referir bastante a esta questão da diferença entre construir fora do país, em particular em países como a Suíça, ou construir, por exemplo, em Portugal, um sítio onde, apesar de tudo, a experimentação é maior, não é? Eu começava só por dizer uma coisa, eu ainda hoje, já falei com o João Luís sobre esta hipótese, se na verdade se colocar estes momentos, momentos em que há, obviamente, o exemplo da Decisa, ou agora este momento em que o particular deste foco sobre o João Luís, ou, obviamente, pela primeira vez temos um Presidente tão notável como o Gonçalo, para, de alguma maneira, termos esta luta em relação ao reconhecimento da arquitetura, melhores condições para a arquitetura, melhores condições para os arquitetos. Na verdade, a arquitetura tem sido muito, uma espécie, até a sensação que tem havido em Portugal, enfim, no mundo, uma espécie de alisamento da arquitetura, na arquitetura passou a ser, assim, uma coisa mais ou menos, um produto mais ou menos banal e mais ou menos diferenciado, e cada vez mais, digamos, é difícil procurar esta, de alguma ideia de excepcionalidade na arquitetura, os exemplos de todos estes arquitetos que estão aqui sempre nos deram, não é? E, portanto, cada vez é mais difícil porque as condições são cada vez mais burocráticas e complexas, e, portanto, tudo acaba por passar por tantos crivos e, portanto, a penalização é óbvio, não é? Já não só falando das condições difíceis, mas a própria condição do projeto é cada vez mais complicada. Mas nós, eu acho que nós, exatamente, esta existência e celebramos hoje esta exposição, não é? Esta existência destes momentos extraordinários, não é? É, obviamente, a obra do Artete Sisa, esta exposição que hoje celebramos aqui, ou a obra que o Gonçalo fez nesta sua, não direi longa carreira, mas carreira com uma certa duração. E, portanto, todos estes exemplos que nós temos, nós temos que celebrar a arquitetura e celebrar também a arquitetura nesse lado da luta, não é? A arquitetura é uma luta, que é um processo muito longo, muito desgastante e, portanto, é uma luta. E esse lado, uma espécie de ato de guerra que é a arquitetura, tem que ser celebrado. E eu acho que, em todo o caso, o que acontece em Portugal é que, apesar de nós trabalharmos em guerra, que, como dizia o Artete Sisa, nós já não podemos falar com os operários a não serem escondidas e não podemos... E temos cada vez mais distanciados a esta ideia de nos mediarem cada vez mais a nossa relação com as obras. Ainda assim, Portugal é, enfim, porque eu conheço, o país onde nós estamos mais perto da construção. E, na verdade, este processo de mediação é muito mais complexo e difícil em países ditos mais ricos, não é? Portanto, eu acho que, de qualquer maneira, nós há aqui um lado de esperança. Eu sei que é em guerra, eu sei que há condições com condições cada vez mais difíceis, é um facto, mas Portugal continua a ser o lugar onde se pode, de alguma maneira, produzir uma arquitetura mais interessante. E eu acho que é importante nós, na verdade, percebermos e, de alguma maneira, honrarmos um legado. Claro que o nosso trabalho é passar para as próximas gerações melhores condições, dos que as que nós tivemos, mas o nosso trabalho também é... É evidente que eu estou aqui um bocadinho naquela condição do mais novo, portanto, que é muito simpático, mas é também, obviamente, passar o trabalho dos nossos mentores, enfim, mais um mentor, herói, enfim, de grande admiração, para o futuro. E eu acho que isso também é uma coisa que nós temos que fazer. E estes momentos, muito como uma exposição como esta, são essa celebração. E acho que é isso que nós devemos fazer. Portanto, se é difícil, ainda é mais impressionante estarmos a olhar para esta exposição num dia como hoje. e temos que trabalhar nesse sentido. Quer dizer, esta também é uma forma de tornar para os próximos as condições melhores e mais justas e mais fáceis para o trabalho em relação à arquitetura. Penso que o Cisa queria dizer alguma coisa, não é? Este propósito. Em primeiro lugar, peço desculpa, porque estou com dores na coluna e, portanto, tenho que estar de pé. Não posso estar sentado aqui. Não, queria dizer o seguinte, que quanto à carga burocrática, Portugal não fica a dever nada dos outros países europeus. E a burocracia, às vezes, é estranhíssima. A última que eu tomei conhecimento é que eu gosto de escrever as memórias descritivas, de escrever os projetos. Mas agora é necessário escrever de acordo com uma cábula que nos é dada. Tem que ser numa ordem identiceita, assim e assada, assim e assada. Eu deixei de escrever memórias descritivas para alguém no escritório com a paciência necessária para seguir as normas que são indicadas. Outra coisa que queria dizer é que as últimas experiências boas que eu tive, e tive 15 anos de paraíso, foi na China e na Coreia do Sul. Onde aí, pode ser, não sei geral, não é de certeza geral, mas quem me chamou primeiro foi por convite, depois com todas as condições, com um tratamento maravilhoso, com as obras bem construídas, com todo o apoio e tal. Foi extraordinário. A China e Coreia do Sul. Aconselho-vos a movimentarem-se. Vamos conviver ao arquiteto. De resto, na Europa, só a Suíça. Porque a Suíça não pertence à comunidade europeia. Eu devo dizer que não sou anti-europeísta, mas em relação à arquitetura sou profundamente anti- na Suíça. E constatei também que me foi mais simples e rápido construir em Nova Iorque do que é no Porto ou em Lisboa. O panorama é este. O panorama é este. Bem, eu ia sugerir ao João Luís que dissesse umas últimas palavras para fecharmos este debate. Queria dizer também que esta é a primeira sessão de uma série de sessões que vão acompanhando esta exposição. E, portanto, o objetivo essencialmente desta sessão era precisamente de provocar esta troca de impressões em relação a estes grandes interlocutores da arquitetura portuguesa. e que, de uma certa forma, acompanharam o percurso e este período de tempo de mais de 40 anos que retrata esta exposição, mas que, a partir de agora, irão seguir-se uma série de sessões que irão, então, continuar a fazer este exercício de introduzir várias leituras em relação àquilo que está aqui a ser apresentado. João Luís. Muito bem. Eu sempre entendi a arquitetura como um processo de conhecimento. Um processo de conhecimento que nos leva, a partir de uma provocação que nos é colocada, um sítio, um programa, nós começamos a fazer uma espécie de investigação. Se possível, durante o tempo que fosse necessário. Normalmente, de uma forma mais breve. No entanto, isso faz com que estes processos de conhecimento e de investigação acabem por se ir acumulando no tempo e se vão sucedendo. e essa ideia cria uma certa continuidade que eu gostaria que se sentisse no meu trabalho e que, muitas vezes, é referida em literatura em relação aos escritores como estando sempre a escrever o mesmo livro a propósito de temas e em contextos um pouco diferentes. O trabalho dos arquitetos é uma espécie de longa investigação em relação à possibilidade da arquitetura e da sua relação com os programas, as pessoas que utilizam, que a visitam em sentido lato e sempre ancorada e referida a um ponto concreto do planeta Terra que eu gostava de dizer uma coisa que é um pouco pirosa mas que é maravilhosa em cada um dos seus pontos. Um processo de conhecimento e também um processo de comunicação um processo de comunicação que consegue, de alguma maneira, comunicar conteúdos que lhe são específicos e que não se conseguiriam comunicar de outra maneira se não através da arquitetura que, naturalmente, sempre se apresenta e que não se consegue representar em situações diferentes. E esse processo de comunicação podemos pô-lo em paralelo, por exemplo, com a poesia e nós sabemos que a poesia consegue antecipar e comunicar conteúdos que outras formas de conhecimento e de relação entre nós não são capazes. A arquitetura consegue criar, portanto, este processo não só de reflexão mas também de comunicação. Este momento desta exposição e este debate de que eu gostei imenso sobre a arquitetura são um ponto de reflexão e eu devo confessar que o que mais me agrada, em paralelo com a possibilidade de construir, é discutir e refletir sobre arquitetura. Há uns anos o Eduardo Souto Moura, quando íamos a Manto a ensinar, dizia que, talvez desta maneira, não sei exatamente, mas que o que mais o impressionava é que nós não parávamos de falar de arquitetura enquanto lá estivéssemos. Não falávamos de futebol, nem de muitas outras coisas que normalmente ocupam o nosso tempo, por hipótese. Eu gosto imenso de discutir arquitetura, de falar com outras pessoas sobre arquitetura e de entender a arquitetura como um processo que é, ao mesmo tempo, material e matérico mas também um processo intelectual de relação com o mundo, de abertura e, se possível, de uma certa capacidade de acolhimento e de fraternidade em relação às outras pessoas que ocupam o planeta neste momento. Agradeço imenso a todos e é a última intervenção. Obrigada pela vossa presença. Lembramos que vai ter lugar às 22h na nave expositiva o concerto de som em exposição pela Orquestra Jazz de Matosinhos. Os bilhetes podem ser levantados a partir das 21h na bilheteira da casa, sujeitos à lotação de espaço. Para quem quiser visitar a exposição, lembramos que as portas fecham às 19h. Obrigada. 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 Obrigada.